Qual é o impasse que acontece entre os casais? Alguns impasses não conseguem chegar a um acordo, por mais que tentem, e toda tentativa de conversa acaba em briga ou no silêncio. Por que isso acontece? Vamos entender. Quais as causas? Qual o real motivo que o casal não consegue dialogar? São algumas causas, são duas. Primeira, quando o parceiro discorda do que o outro quer, então eles brigam ou cortam a comunicação. Então, pense nisso, vocês cortam o diálogo ou ficam no silêncio, que era o que você fazia com ela, você ficava no silêncio com ela depois das brigas. Por quê? Porque quando o teu parceiro não te dá o que você quer, então você simplesmente ou quebra o pau ou você sai da comunicação. Esta é a razão dos impasses, do que o casal não consegue dialogar. Agora, qual a solução para isso? Vamos ver aí o que tem que ser feito para quebrar essas barreiras. Como quebrar a barreira da comunicação e nunca mais ficarem brigados? Primeiro, são três passos. Primeiro, não adianta conversar até que aceitem chegar a um acordo comum. Então, enquanto vocês não chegam a um acordo, o converso é inútil. A pergunta é, como chegar ao acordo? Número dois. Vamos lá. Objetivos incompatíveis impedem o acordo. Então, vocês não têm acordo porque os objetivos estão querendo ir para lugares diferentes. Nunca vocês vão ter um acordo. Eu quero ir para o sul, ela quer ir para o norte. Vocês nunca vão chegar a um acordo. Não adianta o quanto vocês conversarem. Alguém vai ter que combinar. Olha, então nós dois vamos para o sul, ou nós dois vamos para o norte, ou então nós dois vamos para o leste. Mas os dois têm que chegar a um acordo. Mas objetivos diferentes não permitem o acordo acontecer. Então, como chegar a esse acordo? Terceiro ponto, que é o que você tem que aprender como lição final. Para chegar a um acordo, priorizem o que é melhor para o relacionamento, o que é melhor para a família, e não o que é melhor para você individualmente. Esta é a razão por que os casais não conseguem dialogar. Porque eles ficam querendo somente o que agrada a si e não pensam mais nos dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.